Bom pessoal, vamos pessoal, tá chegando, mas hoje a nossa live do Chico é com o Vandir, né, ator, autor, professor de línguas, um excelente amigo, um amigo querido que eu acabei, né, conquistando aí. A gente acaba fazendo as amizades, né? A gente acaba fazendo as amizades, é, e que eu tenho muito carinho. Deixa eu ver se eu melhore a iluminação aqui, aí, acho que melhorou um pouquinho, né? Tá bom. Bom, Vandir, é, eu primeiro pergunto, né, pra gente tá dando início antes da gente começar o nosso bate-papo, do tema que a gente escolheu pra falar, quando você conheceu a nossa doutrina, você é espírita, há quanto tempo, como é que foi, como você chegou pra doutrina espírita? Na realidade, vai, é, eu acho que eu já nasci em espírito e não sabia. Eu só fui sendo lapidado pelas circunstâncias da vida, porque quando eu comecei a trabalhar no rádio, isso em 1970 e pouco, é, eu fui morar numa pensão. E quem mora em pensão, normalmente, mora sozinho. Tá cheio de amigos, mas tá só. E eu descobri ali que livros eram os melhores companheiros. E por indicação de um colega da Rádio Bandeirantes, Antônio Carvalho, eu passei a ler um livro de uns pensadores que hoje não me vem à memória, o que eu li. O único livro que eu li dele, um livro que eu li, eu li, da meia-noite às seis, eu li todo o livro, acho que 80 páginas. Da meia-noite às seis da manhã, eu fiz questão de ler todo o livro, porque era um romance, romance, não sei se era um romance. Para mim era uma leitura tão gostosa, tão deliciosa, que falava da vida de um desencarnado que tinha uma missão a cumprir aqui na Terra. E ali, acho que começou o meu contato com o Espiritismo sem ter certeza que eu era espírita, sem saber ainda que eu era espírita e não sabia. E você lembra quando foi isso? Isso foi em 1979, por aí. Ah, que legal. São três anos, 73 e 79. Eu acho que nós, espíritas, já nascemos. O Espiritismo, de uma certa forma, ele puxa a gente, é muito gostoso. É, e eu fui descobrir isso de fato, ou seja, senti interesse em descobrir o que é isso de fato, quando eu subi no palco do teatro pela primeira vez como ator mesmo, e não como sonoplasta, que foi o meu primeiro passo dentro do teatro. fui fazer teatro e a diretora exigiu que eu tinha que ser espírita para poder fazer parte da peça. Eu disse para ela, por imposição, eu não entro nem na igreja. Eu tenho que sentir vontade de fazer isso. Por imposição sua, então eu entrego o roteiro, está aqui, estou indo embora, fica com Deus e tchau. Ela falou, não, não, não é assim também, não, é que eu me expressei mal. Eu falei, não, você me expressou sua opinião, e eu não aceito imposição. Se quer que eu me torne um espírito, me mostra por que eu devo me tornar um espírito. Mas não foi ela que me mostrou, não. Foi o livro do amigo. Na verdade, foi Emmanuel. Ah, falando em Emmanuel, vamos lá. Ô, Vandir, o tema da nossa live é Médium das Belezas Eternas. E eu vi esse, quem falou isso foi Emmanuel, o livro do Consolador. Eu queria ler esse trechinho para você, então, para a gente estar passando a bola para você. Pode ser? Ah, com certeza, por gentileza, quero ouvir. Ó, a arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação desse mais além que polariza as esperanças da alma. O artista verdadeiro é sempre o médium das belezas eternas. E o seu trabalho, em todos os tempos, foi tanger as cordas mais vibráteis do sentimento humano, alçando-o da terra para o infinito e abrindo, em todos os caminhos, a ânsia dos corações para Deus, nas suas manifestações supremas de beleza e sabedoria, de paz e de amor. Rapaz, isso não é qualquer coisa, não, viu? Isso é muito profundo. E é Emmanuel que diz. É, eu digo isso porque realmente todos os artistas... Eu classifico o músico. Eu acho que o músico é o primeiro na linha de sucessão de artistas. Eu acho que o músico é o que está mais próximo de Deus. É, a música, ela consegue entrar na alma da pessoa, dependendo da canção, né? Dependendo do... Existem músicas maravilhosas, né? O espírito, elas mexem com o espírito, realmente. É, ela toca profundamente a alma. Tanto é que o ator invisível de uma peça de teatro, de uma cena de novela, ou de um filme, o ator invisível é a música. É ele que busca a emoção para que o público se identifique com o personagem naquele momento que ele está passando. Então, eu classifico o que eu acho que pode falar. Você sabe que na nossa peça, que eu te falei, que eu te contei, quando a gente sai do palco, a música, assim, é tão linda, cara. Parece que você está flutuando. É tão gostoso, né? É aquela... É muito lindo. Mas, Nadir, vamos lá. Emmanuel também disse que chegaria o tempo que a nossa doutrina seria divulgada também pela arte, né? E você acha, então, que esse tempo já chegou? Eu acho que esse tempo chegou em 1979 ou até antes disso. Ah, então, explica a pronúncia. Na verdade, ela começou através do cinema, tanto brasileiro, quanto americano, quanto indiano, porque o espiritismo, a pessoa pode não acreditar. Ah, eu sou do segmento do hinduísmo, mas ela é espírita também, porque ele acredita na vida. Ele acredita que existe uma vida além daquela vida que ele está tendo aqui na Terra. Então, eu acho que o espiritismo vem na arte já. Não vou dizer nem de 79, que é o que eu tenho aqui na minha frente, mas há muito mais tempo que isso. Agora, roteirizado, colocado explicitamente, ele tem vindo de uns... colocar de uns 50, de uns 40 anos para cá, vem cada vez aumentando mais. Então, a contribuição do Renato Prieto, então, nesse sentido, foi muito importante. O filme Nosso Lar abriu espaço? Ou já vinha nesse caminho aí? Não, ele foi mais um dentro do espaço que já estava aberto. Na realidade, no Brasil, eu posso dizer para você que começou com Joelma, vigésimo terceiro andar. Não sei se você já chegou a ouvir falar da tragédia. Acho que você é novo, você não chega na tragédia que nós tivemos em São Paulo. Eu morava em São Paulo. É, na Praça da Bandeira, que o Chico Xavier, ele psicografou. Escreveu um livro chamado Éramos Seis, Somos Seis. E quem protagonizou esse filme foi a Bete Goulart. Então, começou ali, o vigésimo terceiro andar, de Clare Cunha, que roteirizou, que dirigiu. E aí, daí pra frente, foi tocando o barco. Depois teve em 83, depois vai descendo cada vez mais. Renato Prieta, ele veio somar cada vez mais. O filme Nosso Lar, na realidade, o Wagner de Assis, ele chegou bem depois, já com uma superprodução. Ele veio com o filme Nosso Lar, mas numa superprodução mesmo, assim, tipo Hollywood. É, o cinema brasileiro, aliás, na verdade, foi meio que subindo assim, geral. Não só no caso Nosso Lar. Nosso Lar acompanhou o cinema brasileiro naquela, né? Porque tem filmes brasileiros muito bons, muito bons, né? Sim. Antes do Nosso Lar, nós tivemos a história da vida do Bezerra de Venezes, estrelado por Carlos Vereza. Não teve o impacto, mas teve em torno de uns 500 mil espectadores nas telonas. Mas não teve, porque na época não tinha o que tem hoje a mídia, a mídia social, os Instagrams, os Facebooks, os Twitters, que você pode divulgar adoidado. Não tinha, e mesmo assim teve público pra caramba. Então, foi um filme feito com um orçamento pequeno, o Bezerra de Venezes. Do Bezerra? É. Aí, em seguida, chegou o nosso lado, o Wagner de Assis. A direção dele é brilhante. Tanto que ele trouxe, ele foi fazer o pós-produção fora do país. Ele trouxe pra cá. Cuba, se não me engano? Não. Não? Foi num país. Eu acho que teve umas cenas lá. Não, não. Todas as cenas do filme foram rodadas aqui no Murã, em São Paulo, Rio, Norte, Nordeste. Mas a pós-produção, ou seja, o acabamento, o retoque, tudo, foi feito fora do país, empresas especiais, especialistas em dar efeitos especiais. Porque aquele muro da entrada do nosso lar era apenas um muro. Ele teve que aumentar o tamanho do muro. Pra câmera poder pegar, era apenas uma parede perdida no espaço. E a partir dali, dentro dali, era tudo efeito especial. E o Wagner de Assis foi brilhante. Foi um investimento gigantesco. Ele conseguiu um aporte financeiro pra fazer o filme. A esperança era que esse filme fosse, no meu ponto de vista, não tô falando do Wagner, eu acredito que a esperança era que esse filme fosse representar o Brasil no Oscar, mas acabou não indo. Ficou aí... É, uma pena. Ficou aqui dentro do Brasil. Mas já já tá rodando, há muito tempo tá rodando em outros países esse filme, ó. Mas antes dessa aí... E tem a continuação. Tem a continuação. Não sei, eu conversei com ele... Eu conversei com ele, tem menos de três meses aí no início da pandemia. Parece que não. Ele tá pensando, mas ele tá com outro projeto na frente. E a vida continua. É, eu digo que tem planos, né? Tem planos. E saiu o segundo. Isso, tem. Mas, por enquanto, ainda tá na captação de recursos. Se tiver, deve estar na captação de recursos. Tá na preparação de roteiro, decupando o roteiro. Porque é bastante complicado pra se escrever um filme. Porque não é simplesmente escrever, tá aí, leia. O diretor tem que decupar todo o roteiro pra deixar ele o mais leve possível, o mais ágil possível. E assim em qualquer produção cinematográfica. Você imagina num filme espírita o cuidado que ele deve ter pra não passar uma mensagem errada. Sim, mas o Renato fala, é. Eu digo que assim, tem planos pra sair o segundo, né? Os mensageiros. O que a gente tá esperando? Pode ser, pode ser que tenha. Até então, eu conversei com o Wagner de Assis, que é o produtor executivo e diretor do filme. A última conversa que nós tivemos, ele falou, não, por enquanto, não. Eu tô pensando em fazer um outro filme. Até ele havia comentado comigo que ele ia rodar Libertação de André Luiz. A gente tá conversando, tem o que, uns três anos, dois anos e meio, três anos atrás, via Facebook, ele tava comentando que ele ia rodar o Libertação. Mas acho que mudou de ideia, porque Libertação é uma história, sim, fantástica. Não sei se você já chegou a ler o livro. Não, esse não. Esse eu li umas cinco vezes. Boa dica. É muito, muito show. Muito show. Ali você percebe a descrição do André Luiz, ela é detalhista. Bem detalhista. É o início do André como espírito do bem. É, porque ele passou a temporada no umbral, né? Com certeza. Mas, é, pode falar. Involuntariamente, né? O que ele fez foi involuntário, mas não tem, lá não existe a desculpa, eu errei, volto atrás, começa de novo. Não, você vai começar, mas depois você expurgar. Sim. Sim. Vamos lá, então, para um pouco dos seus trabalhos. Você fez as peças, assim, que mais, maiores, assim, que atingiu mais público. Suas foram, há dois mil anos, né? Exato. W. Lentulus, Emmanuel, no caso, seria Emmanuel. Você fez Getúlio Vargas em Dois Mundos. Exato. Você fez Entre Mundos, né? Do Abismo às Estrelas, que é sensacional, eu assisti, maravilhosa. É. Entre outras. Entre outras. Você podia falar um pouquinho de cada uma delas para nós? Posso, posso sim. Posso sim, com todo prazer. Vamos começar lá por, há dois mil anos, eu, foi quando eu me descobri oficialmente como um espírita, né? Eu fazia muita palhaçada no backstage e um dia deu um branco, aí alguém disse, você está brincando, né? Porque não é para brincar aqui, é para levar a sério. Eu falei, opa. Essas são as brincadeiras que acontecem no backstage. Na realidade, a Ana Ferreira, ela me escolheu por último. Ela havia escolhido todo o elenco, ela foi uma pioneira no teatro espírita, mesmo assim, pesado, com uma, com uma, um diálogo, sem ser diálogo solene, de que nós estamos dentro de uma igreja falando com espírito, negativo. Foi um diálogo bem, bem, bem rápido, bem dinâmico. E eu comecei a conversar com ela para fazer a sonoplastia do filme. Eu estava trabalhando com ela para fazer a sonoplastia, pesquisando músicas. Isso, um ano e meio antes. E ela escolheu, no elenco, escolheu 36 atores, foi arrojada para que você administrar 36 atores no palco, sendo que, na realidade, ela pegou 5 profissionais e colocou em pontos estratégicos. E ali nasceu, quando nasceu, na realidade, que fui convidado, você vai fazer Publio Lentulus, eu recusei na hora. Eu disse, não, não vou fazer. Só um minutinho, Queiroz, Queiroz, Benê, eu estava junto com o Vandir em A Dois Mil Anas. O Benê foi, o Benê foi, sim, uma coisa, Benê, um abraço para você, você sabe que eu adoro você. E o Benê foi, assim, parceiraço em cena, foi praticamente um dos produtores do filme, da peça. ele fez um centurião do mal, um dos centuriões que batia de frente, ele tinha um pouco de medo de Publio Lentulus. Assim, para mim, acho que foi foi show fazer essa peça, ao lado de Benê, ao lado de Dorinha, ao lado de Renata Fiofrim, ao lado de companheiros que, uma delas está fora do país, que é a Patrícia Peixeira, que fez Lívia. E ali nós começamos. Eu morrendo de medo, o Benê morrendo de medo, Moacir Júnior morrendo de medo, todo mundo morrendo de medo de entrar no palco, e chegou o dia de entrar no palco. É, acabou os ensaios. Ou vai, ou vai, o pé botou ali, ou vai, ou vai. Mas a Alna, como uma mestra, ela fez com que a gente sentisse, vamos fazer uma grande brincadeira, vamos, então vamos. Ó, lembre-se, você está brincando lá, não fica preocupado, leva na diversão. E foi ali que eu me descobri como espírita. O Benê já era espírita há muito mais tempo que eu, e o Benê é um espírita convicto. Eu ainda sou... Cinco anos em cartaz. É, nós ficamos, cinco temporadas. Cinco anos em cartaz. E ainda continuou ainda aí, continua. É, é legal. com outros atores, mas não com o mesmo texto. Porque a Alna fez questão de barrar o texto. O texto dela é texto dela. Ela seguiu a risca. E ali foi, assim, um espetáculo maravilhoso. Aí depois, a primeira, a primeira atriz que ia fazer Lívia Lentulus era a Lurimar Viana, foi onde eu conheci a Lurimar Viana como atriz. E depois fui conhecer a Lurimar Viana como escritora, como roteirista, como divulgadora da doutrina espírita. Porque a Lurimar era espírita, sim. Dos cinco, como diria, dos cinco costados. Que legal. E depois eu fui, através de um convite da Lurimar, eu já tinha feito outras peças, antes dessa, antes do, 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 do dois mil anos, eu já tinha feito A Vida de Kardec, junto com Gustavo Belchior, a direção de Patrícia Marcelino, e eu fazia o Messias Budan, o pai das Budans, que não existe, que não existe na realidade, na história, ele existe apenas por, por falar, mas a Patrícia colocou ele fisicamente no palco, e ali eu tremei na base a primeira vez, e depois eu falei, ah, deixa pra lá, vamos embora. Depois eu fui convidado por Lurimar pra fazer Getúlio Vargas em Dois Mundos, depois de outras peças que eu havia feito, ela falou, Vandira, eu tô com um personagem aqui pra você, não sei se você topa, se você não topa, eu falei, ah, Lurimar, topo? Topo, tô dentro, não sei o que que é, mas eu topo, tô dentro. Aí levou o Maurício Madruga, que é um grande ator, um bom diretor, excelente diretor, que trabalha na TV Mundo Maior também, e no dia da leitura de mesa, ele olhou pra mim e disse, você não vai fazer esse personagem que a Lurimar pediu pra fazer, você vai fazer o Irmão José. Eu nem sabia quem era o Irmão José, não tinha noção o que que era. Eu falei, tá, fácil, né? Ele falou, não, por causa do time da voz e tem mais postura, mais imposição. Foi fácil, não tem problema, aí passei a ler. Quando você vai entrar assim numa leitura, você não conhece o pessoal, você começa aí pisando em ovos. Aí depois que a gente estreou, começamos a fazer mesmo, quase no final, no primeiro dia que eu fui descobrir quem era o Irmão José. era a José Maria essa de Queiroz que era o mentor que recebeu Getúlio Vargas no plano espiritual e cuidou dele pra que ele se recompôsse ou se recompusesse, não sei como é que fala isso direito, e se preparasse, né? É, e se preparasse pra retornar pra Terra. Não sei se retornou ou não, se tá estudando ainda. Porque parece fácil, mas é um bocado, é muito mais difícil do que aqui. A vida no plano espiritual pelo que a gente conhece através dos estudos. E a partir daí a coisa deslanjou. Começamos a fazer outras peças, aí fiz, dei um tempo, porque depois se termina uma peça muito puxada como essa, me emocionei demais no palco, eu dei um tempo, falei, vou segurar um pouco, aí Silvano Soares me convidou pra fazer uma outra área. Nós estávamos fazendo o remake do... do... há dois mil anos, em homenagem ao filme Nos Passos do Mestre, que era um projeto da TV Mundo Maior, da Mundo Maior Filmes. Eu conheci Silvano Soares e disse, meu, eu gostaria muito que você fizesse um personagem na minha peça. Só falou isso e não tocou mais no assunto. Fizemos, tudo tinha que fazer. E de repente ele liga e disse, eu vou dizer, você topa? Eu falei, topa o quê? Topa fazer o personagem da minha peça? Eu falei, topo. Mas você não quer saber quem é? Não, vamos pro topo. É figuração, tá bom. Aí fui pra lá, de repente fui fazer o protagonista. Cheguei lá, ele me entregou o protagonista da peça. Eu falei, rapaz, você não tem noção não, né? Ser protagonista é muita responsabilidade. E ali, eu tive que recompor, tive que voltar tudo, as origens, buscar a pesquisar quem era Paulo, que é uma história que de fato aconteceu há mais de 40 anos atrás. Ele recebeu por inspiração esse texto, ele também é espírita. E, entre mundos, tem uma história, ela é chocante, emocionante, intrigante, e dói. E dói. Porque você vê como nós somos falhos. Ali você começa a se descobrir como ser humano falho. Nós somos, nossa, como nós somos facilmente dominados pela ira, como facilmente dominados pelo desespero que a gente se envereda. E aí, Paulo, nasce Paulo, e Paulo descobre, depois de um baita tempo de casamento, que foi traído, que o filho que ele criou não era filho dele, era filho do melhor amigo dele. Ele começa a cair na cachaça, morre, e sai em busca, aí eles viram um obsessor, e sai em busca de vingança contra o melhor amigo dele, a mulher dele, que já havia um desencarnado, ele estava na busca. E aí começa o embate dele com o espírito de luz tentando trazer ele. O mesmo processo que eu fiz com José Maria Eça de Queiroz na peça Getúlio Vargas em Dois Mundos, eu fiz na peça Entre Mundos, só que ao contrário. Ao invés de eu ser o mentor, eu era o obsessor. Ô Bandir, Oi? Só uma pergunta pra você. Na peça do Getúlio vocês fizeram em cima de uma psicografia dele mesmo? Exatamente. Que Getúlio mesmo psicografou. Através do José Maria Eça de Queiroz, por uma médium de Catanduvas. Inclusive ela estava na estreia, se emocionou muito. A Lurimar, Viana, que fez o texto, depois falou pra gente, a autora tá aí, a autora do livro. A médium tá aí. É, aí a gente já tem. E aí a Lurimar, junto com o diretor, montou uma homenagem pra ela. Acho que foi ela, ou foi a irmã, não, acho que foi a irmã dela, porque a médium já havia desencarnado, se eu não me engano. A médium já havia desencarnado. A irmã dela estava no palco. Mas estava também. Estava também. Na plateia. E o diretor montou uma homenagem que seguiu todo o espetáculo, que aparecia ela passando a mensagem pro José Maria do que ele estava escrevendo. Numa silhueta. Foi assim uma concepção muito linda. E aí foi, no Entre Mundos eu fiz o contrário. E eu era o obsessor. O embate, que é muito lindo, que é o embate entre o bem e o mal, entre o bem e o desequilibrado, eu não vou dizer o mal, mas o bem e o desequilibrado, é muito grande. E depois a remissão no final do espetáculo, a remissão. É muito lindo isso aí. Inclusive eu fazia muita palhaçada, quando a gente ia ensaiar, eu não levava a ferro e fogo, o diretor se achava de ir. Teve gente que acreditava. Porque tem uma cena em que eu digo eu perdoo todo mundo, eu perdoo meus filhos, perdoo minha mulher, perdoo meu amigo, mas eu também quero ser perdoado. Só que eu não falava nada disso nos ensaios. Eu ajoelhava chorando, 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 e eu também quero comer um sanduíche do McDonald's, eu também quero comer um sanduíche. Se me pagar, eu perdoo. Se eu não me pagar, eu não perdoo. A cada ensaio eu inventava alguma coisa para poder relaxar, né? É muito legal, né, cara? É gostoso isso. Esse clima de ensaio, de bastidores, é espetacular. Muito bacana. É você ser solto, né? Eu sou meio Zé Wilker, falecido Zé Wilker. Eu sou meio de zoar no bastidor. É bem legal. Ô, Budir, vamos falar. Completo essa pergunta. Para dar continuidade no papo, aí você fez Do Abismo as Esteiras, que é maravilhosa. Eu assisti essa peça, meu, tem comentários. Você comenta. É, Marita Cury. É atriz que se fosse colocar em peso era uma tonelada. É linda. Ela fez causa e efeito com você também? Ela fez causa e efeito comigo. Foi ali que eu conheci ela. Não, não, causa e efeito não. Ela fez o filme, mas a gente não contracenou. A gente contracenou nos Passos do Mestre. Eu a conheci nos Passos do Mestre. Depois, de Marita Cury, vem Carol Carvalho, que é uma cidade... Excelente, Patrinho. Nossa, a menina tem uma voz linda. E a calma dela no palco... Eu sempre disse, eu sempre dizia depois... Eu era um velho no palco, sentado, para vender um Fusca, alugar um apartamento e ficar vendo um espetáculo. Era o Vitor Hugo. Não fazia nada, porque ela só comentava, fazia inserções ali filosóficas. E eu brincava muito com isso, porque é gostoso. Aí vem Marita Cury, Carol Carvalho, Débora Muniz, que está agora, se eu não me engano, está em Fortaleza com a peça. Eu fiz a leitura da peça, acabei não dando sequência, que é da Lurimar Viana também. Cláudia Giannini, Hudson Silva, Hudson Moreira, na realidade. Gente, foi assim um grupo, a Fernanda, Fernanda... Ah, esqueci o seu nome, a Fernandinha, me perdoe se ela estiver assistindo. Que fez, ela e a Marita Cury, as duas personagens... Passado e o presente. E essa cena foi... Foi esplêndida. Essa cena foi assim, emocionante, cara. Emocionante. Quando ela... A gente não ensaia. A gente não ensaia. A gente não ensaia. Chorava no ensaia. Não ensaia. Ela é emocionante. Ela é emocionante, essa cena. Maravilhosa. Se você visse o diretor, que é o Renato Scarpin, que na minha concepção é um dos grandes diretores de teatro que está aí disponível no mercado, para a concepção de um texto tão complicado quanto é isso do Abismo, As Estrelas, ele chorava. Ele chorava, sem brincadeira. A gente está fazendo a peça, aí você imagina, você está ensaiando, o diretor começa a chorar, o ator começa a chorar, a atriz começa a chorar, e tem que segurar a onda, tem que segurar a onda e deixar rolar. Não chorar. Esse livro foi baseado numa psicografia que o Divaldo escreveu. Foi, foi. Foi, né? Ele soube. O Divaldo chegou a saber da peça. Chegou a ver ou não? Chegou a ver ou não? A peça, por falta de tempo, muitos compromissos, você sabe que o Divaldo é um dos grandes médiums que existem no Brasil. Sim. Está bem de idade também. Apesar da idade, ele já estava meio adoentado também. Ele gravou. A Marita Cury foi lá, gravou com ele o diálogo que o Vitor Hugo teria com ele no início do espetáculo. E ficou de vir assistir, mas não teve condições. Condições físicas. Sim. Aí, uma das gravações foi parar na mão dele. Eu não sei se ele assistiu ou não. O Vitor Hugo foi também um patrocínio do Washington, que, o Dr. Washington, que era um fã, ele é o, como é que é, o biógrafo do Vitor Hugo aqui. Ele é o cara que estudou a vida do Vitor Hugo de cabo a rabo. Ele foi o consultor da peça. E foi um dos patrocinadores, dos apoiadores, para que a peça pudesse alavancar. E, ele foi assistir a peça várias vezes, e eu fiquei muito emocionado de vê-lo sentado lá. Que legal. E não só ele, eu tive, aí em Ribeirão Preto, um feedback do espetáculo, do pessoal que estava assistindo, uma senhora falou assim, agora eu posso morrer em paz. Eu disse, por quê? Conheci Vitor Hugo. Eu disse, não, pelo amor de Deus, não faz isso não. Eu sou um ator. Ela falou, não, conheci Vitor Hugo. Para mim, já está bom. Já está ótimo. O filho dela veio e falou, olha, o sonho da minha mãe era poder assistir uma peça sem que tivesse Vitor Hugo presente. Então, a gente como ator, você já subiu no palco, você sabe disso, é de uma responsabilidade muito grande. É muito grande. E a gente não sabe o que está causando lá embaixo. Ainda mais, eu falo assim, né, Madrinha, nós espíritas, porque eu, a gente sabe disso, que nós espíritas, temos essa missão de levar a nossa doutrina, de divulgar a nossa doutrina. Então, é uma responsabilidade muito grande. Como você falou, a gente tem que saber o que está falando no palco, você não pode, né, porque as pessoas vão estar ali te olhando, então você tem que, e a responsabilidade realmente é muito grande para nós espíritas. O improviso que é sempre bem-vindo num palco de teatro, o improviso que é sempre acolhedor demais num texto, no texto espírita, ele é muito perigoso. É, porque se eu não for uma palavra errada ali, já... pode desmontar tudo, tudo que o espectador está aguardando de você. E a concepção do Abismo às Estrelas, pelo Renato, é mais ou menos a mesma maneira da Alna Ferreira, lá no início, nos primórdios, dirigir. Ele não queria santo no palco, ele queria pessoas comuns. Eu quero pessoas, eu não quero santo no palco, eu não quero pessoa andando como se estivesse andando numa igreja, oh, fantasminha. eu quero que a pessoa tenha reações, tenha crise, tenha grito. Então, as cenas da Carol era uma coisa assim, da Carol e da Marita com o médico, na hora que ela vai pedir ajuda pra se livrar do filho, é uma coisa que impactava demais, porque é super natural. Super natural. Sim, eu vi a peça, é maravilhosa. Maravilhosa. Agora você imagina eu sentado do lado, sentindo aquela energia toda. A emoção que eu senti, eu tinha que me disfarçar não sei se você chegou a observar, eu de vez em quando eu achava a cabeça e ficava escrevendo. Sim. Porque era a função do Vitor Hugo, psicografando. Mas na realidade é uma técnica que eu, o jeito que eu arrumei, não é uma técnica, o jeito que eu arrumei de não me concentrar lá. Envolver ali pra... É. No texto é pra não me envolver, porque o Vitor Hugo ele não pode julgar, ele não podia julgar, ele não podia, em hipótese alguma, se envolver emocionalmente. Ele é apenas o narrador da história. Olha, aconteceu isso, isso, isso e isso. Eu falei pra você não fazer isso e você fez, você viu o que aconteceu. Essa era a orientação da direção. Não se envolva, porque às vezes, nos ensaios, eu perdi a estribeira, eu gritava. Eu acabei a terra desesperado. Principalmente no início, que ele faz a defesa, que é a tese dele de defender, que é Suzete Sara, por que de Nissenbaum, o aborto comendo solto. Tem alguma coisa a ver com os tempos atuais. O aborto comendo solto, o Congresso me enviando, a política enviando projeto de lei pra Congresso. É impossível, é impossível não se emocionar. então eu ficava louco, porque de vez em quando eu perdi a estribeira. Ele falava, calma, segura esse cavalo aí. E o Renato é de uma paciência pra dirigir que é incrível. Vandir, essa peça parou, encerrou, ou vocês pararam por causa da pandemia e vai retornar? Olha, até onde eu sei, nós estamos suspensos. Suspendeu a peça. Tudo parado. Tudo parado. A gente não está se envolvendo. É uma peça muito cara. O custo dela é altíssimo. É maravilhosa. Não chega a ser uma peça de teatro de um Flabella, de uma Cláudia Hayek, que é milhões. Mas pro nosso poder aquisitivo, e pro poder aquisitivo do Espírita, é uma peça pra gente transportar um pouco salgado. A gente estava entrando no vermelho, segundo a produção. A última viagem que nós fizemos pra Ribeirão, nós fomos e voltamos no vermelho. pagou o transporte, pagou todo mundo, pagou o cachê. Nenhum ator teve prejuízo, mas a produção teve prejuízo. Então, coincidentemente, veio a pandemia e suspendemos. Infelizmente, no Brasil, o ator ainda é uma profissão complicada. As pessoas talvez não entenderam ainda a essência do ator. Estou vendo o ator espírita. A importância disso. A importância da arte espírita. Porque o espírita também não é muito chegado. Não vou dizer todos, mas uma boa parte do espírita não gosta muito do teatro. Não é muito chegado. O teatro já é assim, que nem no nosso centro. A gente trabalha o teatro. A gente começou a trabalhar o teatro e a gente conseguiu lotar o espaço. Acho que as pessoas não têm tanta oportunidade. Às vezes, até pelo ator grana mesmo. e cinema a gente sai o filme do Divaldo foi maravilhoso. Uma produção, um recado. E acho que é o mais barato o pessoal. Mas eu acho que gosta. Em geral, gosta. Talvez não tenha oportunidade. Não é que não gosta. Não é que não gosta. Eu gosto, mas vou esperar um jeito de sair de graça. Porque a condição financeira do... Renato, Renato, beijo. Abraço a você, Renato Pietro. Aê, Renato! Poxa, cara, que prazer enorme você estar aqui. Você é um dos precursores da nossa caminhada. A nossa divulgação da nossa doutrina. Com certeza, o Renato é. É, é um dos precursores. Ele esteve na Federação Espírita fazendo as peças e eu não tive a chance de vê-lo, mas o que eu vi dele no nosso lar, meu amigo, o homem... Renato, Renato. Renato. Um beijo pra você, um beijo pra você. Um grande amigo, excelente ser humano. Ele é tudo de bom, ele é tudo de bom. É um cara que trabalha voltado pra doutrina espírita com as peças espíritas. Eu tô vendo a Devanir Cardoso, que entrou aí também, né? Olha que legal. Devanir, um abraço. Gilson também, um abraço pra você. Que bacana. Oi. Aí vamos então, agora nós vamos pros seus filmes, né? Pô, que são de uma importância assim, pra nossa doutrina, pô, né? Primeiro, causa e efeito, ou foi nos passos do mestre? Qual você fez pra mim? Na realidade, eu fiz, o primeiro de tudo, eu fiz uma figuração no filme dos espíritos. Você participou do filme dos espíritos? É, mas como figuração, eu fiquei como figurante. Fiquei no ponto de quio, ou seja, o ponto de quio é ponto de corte. E como teve esse excedente, aí o Renato falou, o André falou, ó, eu tive que cortar. Não tem problema, cortou. No seguinte, que já foi no causa e efeito. Primeiro, causa e efeito. É, eu fiz uma participação como advogado, que é o que abre o filme, né? Tirando o Maurício Madruga da cadeia, o personagem dele da cadeia. E dou um abraço, um aperto de mão nele, e dali o filme segue e vai tocando e conta a história que é muito bonita a história também, muito bem elaborada pelo André Marosso, como a senhora produção. Depois, nós fizemos Nos Passos do Mestre. Eu tava cotado pra fazer Pedro, mas pela cara, você vê que eu não tinha nem cara de Pedro, né? Você foi lá pro Sinédio, né? É, foi pro Sinédio. Você foi ser fariseu. Você é um dos homens que desafiou Jesus. Desafiou Jesus. Quando ele joga a dútera no chão, ele faz a famosa pergunta. E ali, nós tivemos um... O André tinha um cuidado muito grande com o texto. Pelo amor de Deus, não coloca caco. Não improvisa. Leia, me fale o que tá ali escrito. Porque isso aí tem consultor. Seja fiel ao texto. É. Não podia alterar nada. O Renato sabe disso. O Renato Clieto, o Benê Queiroz, sabe disso. Quando a gente tá fazendo isso, particularmente no caso do Renato, eu não sei se com ele foi assim. Tem que seguir fiel ao texto. Se podia improvisar ou não. E... No nosso caso também. No caso do André Marosso, ele fala, pelo amor de Deus, não improvisa. Segue o barco. Segue o que tá aí. Então faz... As tomadas eram rápidas. O André era um ator... É um diretor. Ele chegou no set de filmagem já com a... Com tudo desenhado. A cena vai ser assim, assado, cozida, frita, mal passado. E tá pronto. Rolou. Acabou. Só que essa do... Do... Do cinédio lá de... Do... Que eu participei. Tinha tantas cenas pra serem feitas na... Serem feitas naquele dia. Eu e a Marita, nós fizemos a cena, era... Nós chegamos uma da tarde. Era cinco da tarde nós fomos gravar. Fomos pro set. Já trocado, maquiado, pronto. E... Levamos aí uma hora, uma hora e meia pra rodar a cena. Porque a Marita é fera. Eu faço minha fala, era tão pequena que... Agora a dela era mais longa. E a Marita é uma atriz emocional. Ela é... Meu amigo. Sou sustento. Ela fez a... No caso aí, a mulher, né? A adulta. A adulta. A adulta, né? É. Ela fez a adulta. Ela é muito boa atriz mesmo. Ela é fantástica. Ela é fantástica. Nós ensaiamos aquela jogada de chão várias vezes. E um detalhe que acho que pouca gente sabe desse filme, aquelas pedras que estão no chão ali pra serem arremessadas contra ela, que Jesus proíbe, vieram de Jerusalém. Verdade. É. O André esteve lá, coletou as pedras, trouxe e colocou ali. É que legal. Esses detalhes que são legais, né? Da gente saber. Porque atrás dos bastidores tanta coisa que a gente... Que nem o ator contando fica... É, né? A gente fica gostoso. Fica mais gostoso. Legal saber. É. Aquelas pedras que estão ali tudo no entorno. A pedra que Jesus pega pra escrever no chão, tudo veio de Jerusalém. em Israel, daquela região ali do Oriente Médio. O André fez todas as famadas lá. Aí, Vadir... E depois... Depois veio Paulo... É, aí eu ia falar. Foi onde eu te conheci. Tive o grande prazer de conhecer você. Esse grande que hoje é um grande amigo, que eu tenho muito carinho, muito respeito, admiração pelos seus trabalhos, Por tudo que você faz na doutrina. Que é o Paulo de Tarso, né? E a história do cristianismo primitivo. Que foi, na verdade, um docudrama que a gente trouxe pra Bauru, exclusivo pelo nosso centro. E foi casa cheia. E é um material pra estudo maravilhoso, maravilhoso. Eu que vou fazer uma palestra sobre Paulo. Vou usar o docudrama, com certeza. Vai que o André vai ficar... que eu podia falar sobre ele. E o que você gostaria de saber mais sobre Paulo de Tarso? Ah, tudo. Você já estudou tudo sobre Paulo de Tarso. Você sabe, né? Isso é o tempo que eu... Mas é o... Vocês fizeram essas cenas, né? Como é que foi esse trabalho de bastidor, essa questão da... da construção mesmo desse docudrama. Porque Paulo é... Meu, eu sou fã, né? Fã de carteirinha de Paulo de Tarso. Mas acho que todo espírita gosta do Paulo. É, gosta do Paulo, né? E na verdade... Na verdade, muito poucas pessoas falam de Gesiel, né? É. E eu conversando com o Zé Augusto, eu falei, Zé, a gente falar sobre Paulo é legal, é maravilhoso. Eu adoro falar sobre Paulo, né? Conversar sobre Paulo. Mas a gente tem que falar sobre Gesiel primeiro, senão não dá sobre Estevão. Porque um é complemento do outro. Aí, não, tranquilo. Então, é o primeiro que a gente tem, né? Falando. Porque, na verdade, mostra Estevão sendo apredejado, né, Mandir? Exato. A gente mostra ele ali. Mas poucos sabem da história, né, de Estevão, na verdade. É, mas conta também que Estevão... A gente conta ali o Estevão fazendo um discurso aclamado em defesa do cristianismo. Com o Caio Blá, né? Exato. Com um discurso inflamadíssimo. E esse discurso é que marcou, segundo o próprio, se você tem assistido e quem quiser assistir, o próprio narrador fala esse discurso é que determinou a morte dele. Sim. Porque ele foi pra cima. E o sacerdote que determina a morte dele, né, foi o meu personagem. Porque ele faz a pergunta chave. Gamaliel. É. Mas na verdade foi Gamaliel. Não, não, não. Foi Saulo, né? Não, não. Gamaliel foi o sacerdote que educou ele. Que educou Saulo. Foi que educou Paulo. Aqui no caso era Saulo, né? Sim. Gamaliel foi esse. Eu fui o outro sacerdote lá na frente, como já era um jovem, lá no Gamaliel já era um adulto que já estava, né, fazendo as tripulias dele por aí. Estevam, na realidade, faz um discurso inflamado em defesa do cristianismo e o sacerdote, o sumo sacerdote que está assistindo junto com os outros do Sinédrio não gostou nem um pouco e fez uma pergunta simples pra ele. Essa pergunta determinou viver ou morrer. Porque um fato bem interessante dessa época também, se desculpe só, é que o cristianismo surgiu depois da palavra cristianismo, né? Antes eram seguidores do caminho. Seguidores de Jesus, do mestre. Do caminho, né? Na verdade, eram seguidores do caminho. Aí, Lucas, que depois, 40 anos, 40 e poucos anos depois de Cristo, que estipulou a questão dos cristãos e cristianismo. Então, na verdade, eles perseguiam os seguidores do caminho. Exato. Na verdade, isso aqui é Jesus, né? Que Jesus era o caminho. É, que Jesus era o caminho. É, Jesus, sim. E aí, Gesiel, no caso, Pedro muda pra Estevão, ele é convidado pra ir no Sinédrio e ele recusa. Ele fala que Jesus pegou o amor, eu não vou. E aí, na verdade, Saulo manda que, como é hoje as coercitivas aí, né? Vai, você vê, você vai e acabou. E aí, onde tem esse discurso inflamado dele, ele acaba sendo condenado ao pedeiramento, que já era vontade de Saulo. É, no caso do Estevão, né? Não quer que aconteça, Saulo, então, Paulo, então, Saulo, ele levou aquela chicotada de Jesus que ele tava, saiu em busca de caçar cristão, caçar os seguidores, que era a função dele. Embora seria, ele foi um cara muito estudado, só pra você ter uma ideia, ele é o maior contribuidor da Bíblia. Sim, do Novo Testamento. Ele tem 13 livros publicados ali, depois que ele se tornou... Tem uns palestrantes que eu acho super show quando eles vão falar sobre Paulo, e ele diz o seguinte, tem o... Esqueci o nome dele, Kingsley. Rossando? Rossando? Isso, isso. E tem um outro do Rio de Janeiro que ele disse assim, e o próprio André Baros fala, Jesus escolheu o melhor marqueteiro da história. Porque Paulo, quando se transformou em divulgador da doutrina, ele se tornou ferrenho. Da mesma força que ele usava pra caçar, os cristãos... Ele usou pra defender. Pra defender. E pra divulgar. E o maior, acho que a maior virtude foi ele não voltar a acessá-lo. porque ele sofreu muito. Você imagina deixar a posição que ele tinha no Sinédrio. Ele era um doutor da lei. Ele tinha grana, respeito. Era muito difícil. E ele, quando ele se converteu que ele viu Jesus, ele realmente se converteu. Ele não voltou a ser salvo. Ele não viu Jesus, né? É, ele viu a luz, né? Ele recebeu com uma chicotada bem dada e ouviu a voz. Está perseguindo meus... Vou usar os termos de hoje. Está perseguindo meus meninos. Por quê? É, na vibração que ele estava. Chegar perto de Jesus não poderia vir mesmo. Ele viu aquela luz tanto que cegou, né? Ele ficou cego. E o cara que ele estava indo procurar pra matar foi o cara que tirou a segredeira dele e foi a pedido não é por ordem. Vamos deixar claro. Que muita gente diz que Jesus ordenou. Jesus pediu. Jesus ordenava. Ele pedia. Jesus pediu. É, Jesus pediu. Mas Jesus, Senhor, eu vou dar a luz, a visão, o cara que queria me matar. Ele disse, vai, passa. Essa cena é maravilhosa. Você está lendo o livro, eu me envolvo. Eu entro dentro da letra. Então você se coloca ali no cantinho, você se imaginando Paulo sentado, Saulo, na verdade, entrando Ananias, né? Que Judas vem avisar ele que tinha visita. Ananias entra e quem está aí e tal. Ele acha que é algum amigo dele do cinema. Aí fala, aquele que você viu na estrada de Damasco me mandou. Jesus. Eu sou Ananias, aquele que você veio capturar. Só que... É uma porrada com luva de pelica. Ah. Essa cena... É uma lição que essa. É, quando nós estávamos fazendo o remake do A 2000 Anos, nós fizemos essa cena também. Eu tive o prazer, que a ONU me deu esse prazer enorme, de dirigir dois atores nessa cena. Assim foi qualquer coisa maravilhosa. a Edmilson Araújo, que já está no plano superior. E o meu amigo, que hoje é um ator que não está mais ligado a outros segmentos da arte. Mas foi assim muito maravilhosa a direção, que ele não conseguia se encaixar, entrar, porque tem todo um sistema para você fazer. E eu tive o prazer de dirigir essa cena com ele. E a cena depois, no palco, ficou linda. ficou linda. Quando você está dirigindo, no palco, ela ficou muito linda. O Edmilson, ele tremia. Ele falava, cara, eu tremo quando eu vou contracenar, eu vou entrar no palco. Ele sempre falava para mim, cara, eu adoro ficar perto de você, que você me deixa calmo. Eu falava, que calma, rapaz? Você se viu, eu estou explodindo aqui também. Vai trabalhar. Quando você fala, quando você fala de, a gente fala de figuras assim que nem você fez o público, e você fazer um Paulo de Tarso, um Gesiel, até o Jesus, nós fizemos na nossa peça, até hoje ficou marcado o Zé como Jesus, que ele fez maravilhosamente bem. Porque as pessoas usam o Jesus da manjedoura à crucificação. Nós fizemos Jesus em outro contexto, Jesus trazendo o amor para as pessoas, e ele ficou marcado, marca profundamente a pessoa. Marca. É muito, é muito responsabilidade, você tem que se interar mesmo da questão, para você poder, e as pessoas chegam na doutrina. Através dos recados, com certeza, a peça, a peça de vocês chegou, a nossa chegou, né? Ela disse que foi legal. Há dois mil anos, eu fiquei muito emocionado, porque eu sou um ator que não sou muito de sair para ir comemorar. Eu termino o espetáculo, eu vou para o camarim, troco de roupa, eu tomo um banho, mudo roupa, tiro a maquiagem, quando tem, e dou um jeito de pegar a minha roupa e sumir disfarçadamente. E há dois mil anos não tive, eu saía toda vez, saía toda vez, o Benê que está assistindo a gente, ele deve se lembrar, ele me cobrou, eu vou dizer o seguinte, hoje você vai para a pizzaria com a gente, você vai celebrar com a gente, porque a gente está terminando a temporada. E aquele dia estava muito lotado o teatro. E eu fui com ele, nós descemos do carro, o carro dele, entramos na pizzaria, nós conhecemos aplausos o tempo todo, pessoas emocionadas para conhecer o público lenturo, você é o público lenturo? Não, não, eu sou um bandido, você é o menino lá, vai, você não acredita que as pessoas te aplaudem? Está aí, eu trouxe você aqui hoje por isso. Então confunde que o Renato é o André. Às vezes você vê o Renato e fala, é o André. Mas ele é a encarnação do André Luiz. Eu não consigo ter outra imagem do André Luiz a não ser o Renato. Eu já falei isso para ele, não tem como. Mas aí é que vem a mão do diretor, né? O perfil dele é muito parecido com o André. Se você pegar as fotos do André Luiz, pelo menos a foto que divulgaram, porque na realidade Emmanuel disse que não é bem assim, está batizado como André Luiz, etc, etc, mas não é bem. É outro. É. Mas tem a foto dele, a foto não, o retrato, pintado de André Luiz, olha para o Renato Prieto e olha para o retrato se você vê que não existe, como diz na minha cidade, uma aparecência. E você sabe que acontece o seguinte, se o Renato fizer a autofilma, a pessoa fala, tem aquele ator lá, qual ator? O André Luiz. O Renato Prieto. E você, acaba que nem você falou, você chegou lá no restaurante, é como o pessoal te manda de público. Então é, é muito gostoso. É muito interessante. É delicioso, é delicioso. A gente se sente assim, uma coisa que o ator espírita não pode ter, mas de vez em quando escapa, não sei se o Bené, o Renato, outros atores que estão nos acompanhando vai concordar, de vez em quando o ego dá uma uma infladinha, sabe? A gente tem o papo muito chá. Segura. Eu só sei que, eu me lembro perfeitamente de um comentário de um espectador que estava sentado na mesa, perto da mesa que estava reservada para os atores, e ele falou assim, eu posso sentar perto com você? Eu falei, pode, fique à vontade. Ele falou assim, cara, eu quase te dei uma porrada na cara. Eu falei, por quê? Como é que você trata a Lívia daquele jeito? Como é que você me alça de matar a mulher da sua vida? É um sinal que foi excelente. Você é maluco, rapaz, você é louco, como é que você faz isso? Quase que eu subi para te dar uma porrada na cara. O Bené deve saber disso, eu não sei se ele se lembra das falas. Está dando até risada. Está dando até risada. Eu falei, mas ali é um personagem. Ele falou, não, tudo bem, eu sei que é um personagem, eu sei que é, eu conheço teatro. Mas você irritou. Com certeza foi muito bem feito, porque aí as pessoas realmente pensam, é a mesma coisa quando você faz o malvado na novela, aí as pessoas confundem, ele pega... Odeia. E o público... Tem atores que contam mesmo, que fazem apanho na rua. Ele tinha essas nuances. Ele tinha essas nuances. Eu já fosse você, eu vou aproveitar com o Beneta aqui, eu quero fazer um jabá. O Benet é... Hoje ele é escritor. Ele deixou o teatro um pouco de lado. O Benet tem histórias maravilhosas do teatro. Convidei ele para fazer uma live com você. Faça o contato para mim, se ele aceitar, vai ser com muito prazer. Olá, pessoal. Está dando continuidade a essa live maravilhosa, mas ele é uma figura, um ser humano maravilhoso, um grande amigo querido. Que legal, né? As histórias. Ele tem história, né? Ele participou, fez muita coisa dentro da doutrina, levando a nossa doutrina, para muitos lugares, né? Opa! Olha nós de volta. A pátria passou tão rápido assim, não deu nem tempo de falar um pouco mais do Vitor Hugo. É, não deu tempo nem de... Bom, novela você fez uma no SBT? Eu fiz uma participação também. Novela, né? Na novela Explode Coração Espírita. Não Explode Coração Espírita. Eu fiz um caminhoneiro. Foi lá nos... Mas não era de terror espírita, não. Não, não, não. Não, não. Nada a ver. Não, não. Era, como diz os radicais, era do mundo. Era o quê? Do mundo. Ah, do mundo. Não, mas quem fala do mundo são os evangélicos, né? Ah, ele é do mundo. É, do mundo. É, nada demais. Nada demais. É, fala sobre o Vitor Hugo um pouquinho mais. Seria super legal porque eu queria muito enaltecer aqui a Lorimar Viana que foi a autora do texto com a consultoria do Washington Oliveira. E, cara, esse personagem ele marcou talvez até o meu encerramento de carreira. Ah, imagina. Ainda tem uma estrada pela frente. É um excelente ator. Acho que tem 65 anos. Já não tem mais tanto serviço para ser feito. Hoje eu estou mais na área de ensinar línguas do que fazer cinema ou teatro. Mas a gente está aí batalhando. Apareceu. A gente vai estudar. Mas foi assim um personagem que valeu, 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 valeu a pena ter feito. Fazer um cara do vulto de Vitor Hugo. O homem que escreveu Le Miserable. O homem que escreveu Corcunda de Nota D'Anne também? Corcunda de Nota D'Anne. ajudou esse livro, esse romance e esse que acabou virando um filme ajudou na restauração da Catedral de Notre Dame na primeira queda dela e ele partiu em defesa. O homem que foi quem foi. E eu ter tido a honra de representar ele num palco cara, não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que pague. A emoção, né? É muita emoção, né? É a gente poder conhecer essas figuras que foram tão importantes pra nós e a gente poder, né? Que nem a gente falou. Poder estar representando, fazendo, né? Trazendo ao conhecimento das pessoas. Porque, que nem o Manuel falou, né, Vandir? A nossa doutrina também seria divulgada pela arte. E nós somos esses. Mas vocês, né? Vocês que estão aí, são atores, já profissionais e tal. A gente, claro, no Amador, aqui dentro do nosso centro. Mas também procuramos divulgar a nossa doutrina através da arte. Mas você sabe o que é que difere o diferencio do ator profissional do ator Amador? Eu não faço o DRT. O DRT. Só o DRT. Porque tá lendo. Todo mundo tem. É só o DRT. Eu acho que é responsabilidade, né? Porque a de vocês é bem maior, né? Não, não. É a mesma coisa. O que exige do profissional é que ele tem que estudar. Muito. O ator Amador... A gente é vida, Lívia. Um beijão. Obrigado. Entendeu? Ah, é arte é vida. Aí, beijo. Lívia, grande amiga. Grande amiga. Aí. O ator profissional, ele tem uma responsabilidade maior de pesquisar sobre o personagem que ele tá fazendo, fazer uma gênese do personagem e buscar saber quem é. A vida pregressa desse personagem pra ele poder incorporar. O ator Amador pode fazer isso. O que diferencia ele do profissional é o DRT. Basta ele se registrar e vira profissional. Não tem nada de mais. A Fernanda... É, mas é talento também, Vandir. Pouco de talento. Nós temos assim, nós temos muita sorte na escolha dos nossos aqui, do nosso grupo do teatro, que parece assim, foi a espiritualidade mesmo que escolheu. Eu deixei bem à vontade e a coisa foi funcionando. Foi funcionando e quando a gente viu o grupo, fechou e foi assim, no dia foi uma inspiração divina realmente, espiritual, que a gente conseguiu superar as expectativas, inclusive nossas, e fomos convidados pela UZ para estar apresentando a peça e a gente ia apresentar no municipal, em lugares que atores funcionais. Infelizmente, com a da Covid, a gente também adiou isso para o ano que vem. Mas, né... Falando em municipal, cara, isso é muito show, espetáculo. Falando em municipal, você me lembrou que eu fiz aqui no Teatro Municipal de São Paulo uma ópera, não cantando, dramatizando com a Companhia Internacional. eu trabalhei com alguns cantores, né, que ali eu ficava olhando, eu assistia, né, ficava olhando os caras do Teatro Municipal. Jacob Ilê, o diretor, que já também está no plano... Rapaz, o problema da idade é esse. Quando você lembra de alguém, você já está no plano superior. Está no plano superior. Já desencarnou. Já desencarnou. A gente muda agora, desencarnou. Mas você lembra de fulano que eu conhecia, já morreu. Rapaz, você está falando com quem? Ah, é por isso que eu sou espírita. O problema da idade é esse, é que você vai chegando no ponto em que os amigos vão ficando. Tem uma aqui, o Espiritismo nos ensina a sensibilidade da vida, ou belo naquilo que muitos veem sombras. Quem é? A Lívia, Lívia, maravilhosa. Verdade, verdade. Sabe o que é maravilhosa? Ela é. Eu fiz uma live para a Lívia, acho que você já viu, a Lívia é trabalhadora, palestrante, excelente amiga, querida, queridíssima. Vamos fazer outra sobre Paulo de Tarso, eu e ela. Vai ser show. Vai, em dezembro. Estou preparando essa surpresa aí. Olha aí, eu quero ouvir e quero participar. Legal. Eu estou por aqui, participando aqui. pode falar, pode falar. Está encerrando, né? Não, assim, a gente gostaria de ficar muito tempo com você. Você é uma figura maravilhosa, um cara, um excelente, que a gente está aprendendo muito com você, até pela bagagem que você está fazendo aí, de filmes, de teatros, né? Fala um pouco do André, fala um pouquinho do André antes da gente encerrar. André, se ele tem planos, é, do Marosso, se ele tem planos, você tem algum plano mais assim, do futuro. É, o André Marosso, até onde eu sei, ele está parado de filmes, ele está fazendo produções pequenas, né? Mas ele não parou de filmar, mas para a longa-metragem, para a docudrama, por enquanto, não tocou no assunto ainda. Já estive com ele semana retrasada, não mês passado. É, semana retrasada, né? O mês passado. Estive com ele batendo um papo também, a gente não tem contato mais com essa pandemia aí, está todo mundo isolado. Está todo mundo? Ele viajou, porque ele viaja muito para filmar, além de ser diretor da, gestor da TV Mundo Maior, da Mundo Maior Filmes, é um tremendo instituto. Ele tem como produtora dele a Rosângela Alves, que é a esposa dele, que é a assessora direta dele. Nós participamos da divulgação do filme Paulo de Tacho, junto com ele. Eu, ela, ela coordenando junto com a filha dele e uma outra colega maravilhosa, que é dona da Toanda, 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 agência de publicidade, Ellen de Souza Larsa, maravilhosa também. Queremos todos esses apoios, então fizemos todo o trabalho de divulgação do Paulo de Tacho. E eu espero que volte a fazer. Trabalhar com o André é uma delícia, porque ele é muito rápido. inteligente também, ele é muito sagrado. Ele é muito rápido, ele quando ele chega já está tudo pronto, eu quero isso e isso. A história de backstage do Paulo de Tacho a gente quase nem teve, porque não teve tempo de ter backstage. Era rápido, filmou a tua vez, vamos lá, vamos lá, vamos lá, e os atores, o cinema é ruim nesse ponto, você não tem muito contato. Televisão é a mesma coisa, você não tem muito contato, você chega, faz tua cena, tchau, vai embora. Teatro não, teatro você convive, convive com os colegas. E eu aprontei muito... Tem uma relação, né? É, eu aprontei muito na peça do Vitor Hugo, porque eu fazia todos os textos, todos os diálogos dele em árabe. Ou seja, falando com sotaque árabe, né? A Lurimar quase me bate. Quando daqui a pouco eu mudava, fazia em funk, daqui a pouco mudava, fazia em rap. É, é, é. Faz um trechinho pra nós, faz um trechinho pra nós, pra ver. Já nem me lembro mais, já nem me lembro mais. As coisas vão surgindo assim, e levava cada escravo, levava os escravo, ah, para com isso, meu rapaz, você tá louco? Eu disse, eu vou fazer isso no palco. Eu falava, eu vou fazer isso no palco, você vai ver, o cara dele só entra no palco cantando um rap, vou deixar o Vitor Hugo maluco. você faz isso. Ele devia estar assim, ó, o espírito dele tava assim olhando pra você e fazendo assim, aquela cara assim. Ele sabia que era tudo cascata. O legal é o diretor, o diretor falava assim pra mim, assim, você já viu uma bala de 38 chegando perto de você? Faça isso pra você ver, seu infeliz. Eu também, brincalhão pra caramba, muito zoeira, muito gostoso, mas na hora de subir no palco, pisou ali. Não, é trabalho, é sério. Acabou a festa. Mas a Luribar ficava preocupada. A peça do Abismo às Estrelas tá no YouTube. Tá no YouTube. Eu não sei te dizer. Eu não tenho, é só clicar lá, do Abismo às Estrelas vai aparecer. Pessoal, eu indico, peça maravilhosa, maravilhosa. As outras a gente conversou até, você falou que na época, até por o tempo, não chegaram a disponibilizar, né? Só tem a do Abismo às Estrelas mesmo? E a peça que eu participei diretamente só é essa. Há dois mil anos tem um trechinho muito pequenininho que tá com o Benê Queiroz. Ele, o trecho, se ele tiver e quiser disponibilizar, fica à vontade, Benê, por favor. Até ajuda a gente. E aí, pessoal, o Vandir, como a gente falou no começo, além da peça do Abismo às Estrelas, ele participou do filme Caos e Efeitos, do docudrama Nos Passos do Mestre e Paulo de Tarso. Então, e essa figura maravilhosa que vocês acabaram de conhecer aí. Esse cara o meu de legal e que às vezes a gente entra pra conversar assim e vai, 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 e sempre tá surgindo assuntos. Mas infelizmente, pelo horário, você vê como é que é, a gente vai ter que encerrar. Infelizmente. O papo foi maravilhoso, muito gostoso. Na realidade, nós somos contadores de caos. Pergunta pro Renato Prieto, que é a função do ator, é contador de caos. E eu, antes de você dar as considerações finais, tal, eu gostaria de te agradecer muito, tá? Em nome do nosso Centro Espírita Chico Xavier, aqui de Bauru, em nome da diretoria, do nosso presidente, dos nossos trabalhadores, dos nossos frequentadores, com certeza, ali já depois disponibiliza no YouTube, e aí as pessoas vão ver, né, e é muito legal, e aí tem comentários, tá? E muito legal. E um dia, quem sabe, a gente pode estar recebendo você aqui em Bauru, no nosso centro, no nosso teatro municipal, vai ser um grande prazer. Vai ser uma alegria imensa. A Dona Cristina tá por aí, é? Tá, aqui nos bastidores. Fala pra ela que eu tô mandando um beijo, um abraço, um beijo gostoso, um abraço, um abraço, um abraço fraternal, fraternal, fraternal. Ela não aparece no vídeo, vai me dar um tchau pra ela, né? Ela não quer, diz que ela falou que não se arrumou. Ela é tímida, ela é tímida. Cristina, Cris, pode chamar de Cris, pode? Pode chamar de Cris, é Cristiane. Cristiane, eu chamo de Cristiana, já tô mudando o nome, Cristiane, um beijo no coração, Deus te proteja, te ilumine, você tem um maridaço aí, um parceiro maravilhoso, que aí vai ir. É só ele também, viu? É lógico, claro. Ah, meu querido, que prazer, a noite, que honra ter batido esse papo com você. Te agradeço muito. Obrigada, Rondir, um beijo pra você também. Eu que te agradeço, Cris, de coração, e eu quero agradecer o Renato, o Benê, a Lívia, muito obrigado a esse pessoal que participou, do fundo do meu coração, muito obrigado. Estamos aí no mercado, gente, estamos aí disponíveis, Renato, estamos disponíveis, Benê, estamos disponíveis. Vamos pra frente, ano que vem, que vem nós marca outra, vamos lá. Com certeza, se Deus quiser, Deus te proteja, obrigado pelo convite. Deus te agradeço, é um querido, é um querido. Fica na paz, felicidade, mil, obrigado mesmo, obrigado mesmo, viu? Agora vou jantar, agora vou jantar, que eu tô morrendo de fome. Vamos, gratidão, meu querido, um abraço, tchau, 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 um abraço, obrigado a você. Obrigado, obrigado. Obrigado.